O que é isso aqui, ó? Olha! Ei, ei! Tênio, viu? Tênio! Ia, rapaz! Tênio, mamã! Ah, veio um tropeque aqui, porque... Estou encostado aqui, senão não dá. Chega! Que tropece! Vem, vem, eles dois, vem! Chega, vocês! Vem, Nil, vem, vem, estalando. Não fazia assim, botar ordem, senão não deuzou livre. Pega, Nil, vai, pega, estalando. Pega, aluno, pega, aluno. Pega, estalando. Vai, Nil! Estou filhotando em oito meses, ó. Dia 21 faz nove, dia 1º faz nove meses. Chega, Loma! Fala viu também aqui, ó. Chega, Chorizi! Ó! Tá preso pra evitar briga, porque é muito ciumento o cachorro, cara. Os dois filhotando não dá nada, ó. Os dois balcos. Se fosse outro, já tem brigada. Ó, estalando, cara. Pegada que tá ficando, cara. Ele é mais fino que o Nil. Beleza. Nil, estalando. Ó! Ó! Não cansa de pular não, cara. O bicho pula pó. Ó! Ó! Aqui ó, tá vendo? Em vez ele quer brincar com a brincadeira certa, ele quer morder os outros. Ó! 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 Você tá batendo, cachorro. Acho que é borracha mole, ó. Ó! Não dói nada. Tá cheirando bravo, esse cachorro. Morde ele assim. Tem que cortar, senão você cai briga. Show pesado, né? Não tem drive nenhum, né? Ó! Vou jogar pra vocês verem. Ó! 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 1, 2, 3, GO! Come on, boy! Come on, boy! Ó! Não tem pique não, né? Eu que tenho. Olha agora. Ó o prêmio. Ó o prêmio. A disputa pelo prêmio. Vai rasgar porque é fininho. Muito bem, Nil! Muito bem. Vai papai, vem aqui papai. Vem aqui papai. Vai vim já, né? Também vou arranhar na perna aqui. Aí bobo, vai lá. 10 e a diferença ele mostra aquele que manda ainda. Né, viu? Isso aqui é muito bonzinho. Isso aqui não briga com ninguém. Só fica latindo chato. Quando os outros tu tão brigando... Ó! Ó, Nil! Vamos pegar aqui agora. Ó, Nil! Ó! 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 Não é objeto que eles querem. Aqui tá na minha mão. Chega! Chega! Ah! Sem latir! Vamos, pega Nil! Ah! Ai, pegou! E agora? Chega, Loma! Chega, Loma! Ah! Pega, Nil! Ai, ai, ai! Chega, Charisse! Chega, Charisse! Eu mesmo provoco e depois fica difícil, ó. Ah, Nil! Pega, Nil! Salone! Ó, Salone foi brincado. Tá vendo? Ele é assim, ó. Ele não é de pular muito no que você tá brincando. Mas depois que você solta... Pneu! Ó, ele tá machucado lá, lá. O Claroma pegou ele. Fia da mãe, ela tá presa agora. Você deixa junto, não dá. Ela morde muito forte. Vai, Nil! Vai, Nil! 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 Ah! Nil! Ah! Nil! Ó, pra vocês verem, vai abrir a guarda dele agora. Ah! 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 Não tá batendo. Tá encostando só. Ah! Não! Olha a unha em mim, rapaz! Ah! 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 De puta ropa! Tchau?! Salvador! Todo mundo quieto agora. Ai, tu tiras sangras e acessou a cachor. Mas se eu quero um cachorro bravo. Eai, qual a resposta que você me dá? Abriu a guarda? Eu posso usar ele pra guarda. Ah! Que cachorro agressivo, não agressivo. Ó! Olha que agressividade! loa que agressividade! Do mundo, meu Deus do céu! Olha a agressividade! Nil, vamos pegar Pega, pega Não estou nem batendo, só estou pôndo Pega, vai Nil Vai só um, vai só um Vamos 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 Vamos, cara Vamos, cara Vamos, cara Vai pegar Olha lá, olha lá 1, 2, 3 Go Vamos, cara Vamos, cara Olha o pique dos cavalos Olha lá, agora levantou a bichona Tinha um monstro aqui no canto Vamos, então Vem, rapaz Come on, boy Come on, boy Come on, boy Não quero deixar trazer A disputa Isso que é legal É que eu estou ruim, gente Já deu, já Já rasgou minha perna O quenturão Não aguento mais Vamos pegar, então Pega, então Chega, Liz Chega, Liz Vamos pegar, então Vamos, Nil Vamos pegar o pneu Agora, olha o pneu Loma Vem, pegou o pneu Deixa preso só pro provisor Porque ela está só lá atrás E ela só morda aqui na frente Vamos pegar o pneu, então Pega o pneu Pega o pneuzinho Pega, Nil Estadone Estadone não quer nem saber De madeira Mas depois que eu saio daqui Ele vem e morder o pneu O que você quer? Pega 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 Olha o puer, cara Que terra Vai, Nil Vamos, Nil Vamos, Nil Eu não estou ensinando Ele morder, gente Eu estou ensinando Ele morder objeto É diferente isso Inúteis Vamos criar alguma coisa Pra falar alguma coisa Não tem moral nenhuma Pra falar, cara Só ouvir falar Não criar nada Eu a vida inteira Eu criei cachorro, rapaz Deixa eu sair um pouquinho Tem muito a aprender ainda, mas Pega, papai Pega, papai Pega, papai Pega, papai Eu já falo assim no vídeo Pra nego não vir comentar Coisa idiota, cara Nossa, o cara quis falar Do cachorro que sai assim na rua Mata todo mundo Mata gato Mata cachorro Mata criança Mata homem E o cara rebolando Tic-toc E não tem um cachorro Não tem um gato Vamos criar um passarinho Vamos que o cara Vai dar opinião, cara Acha no direito, né Saber falar alguma coisa Criticar é fácil Quer ver fazer, né Ó Stay out Stay sit Come on Neil, monstrão Tamanho na pata Muito bem Muito bem Dá patinha, papai Ai, que linda Essa é muito linda Essa maguela do pai Um aninho Um aninho Esse bebezinho Olha que coisa mais linda Do mundo Pesado, filho O pai não aguenta Olha a costa Não dá Olha o braço do pai Fica preto Pode morder Não sente nada Lá vai chegar Uma luva aí Uma manga Pra vocês morderem à vontade Aí o pai vai Vai limpar aqui Vai pedir ajuda Do meu irmão Vamos fazer um negócio bom Deixar eles presos ali Em cima do carretel Aí nós vem com o chicote E vamos soltar a guarda Neil Ai, vai comer tudo o pau Depois caga É pergoso Estrela Só tirei agora Pneu Você não quer mais cigarro Pega o pneu Salone Pega o pneuzinho Pega o pneuzinho Olha o pneu Pneu Aí você não vai pegar Por isso que eu deixo Em cima do telhado Eu não consigo abaixar Tem que fazer assim Ai, Jesus Que dor Ai, você tá vendo? E escurado na bengala É só Jesus Eu posso passar dor Mas meus cachorros Vai brincar Vem, Neil Vem, Estrela Vamos sair do sol Tá muito quente Por mais que tá cedo Loma Tchau, então Com Deus Fazer um chicotinho Pra brincar Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai com bola Liga Vira a chave Vira a chave Pena, pena, pena Salone, salone Pega, pega Pega Vai, Neil Vai, Neil Vai, Neil Vai, Neil Vai, Neil Vem, vem Vem Olha, rapaz do céu Quase subiu Não sei filmar Eu esqueço o braço Vem, Neil Vem, Neil Vem, Neil Vem, Neil Vem, Neil Vai, subiu Chega, Loma Vem, Neil Vem, assalame Vem, assalame Vamo, vamo, vamo Vamo Vai, Neil Vamo, vamo, vamo Tega, Loma O que eu falei? Stay out Stay Senta aí e fica quieto Tá de brincadeira? Não é com você a brincadeira Stay out Chata, ciumenta Que dó do meu amor Não pode Vai não estar brincando com você agora É depois E chora Vamos Nil Eu falei que não é com você Não é com você a brincadeira É com eles Vamos Nil Marquettinho que eu falei Maritão, fica quieto Duro deixar a coisa Quando ele fica mais bravo o cachorro Coisa chata Vamos Nil Vamos Nil Talone, vem Vem Talone Ai minha voz tem peso aqui O cachorro fica tudo Não bate, não precisa bater É só falar bravo Na hora que Tá brincando Tá fazendo Vem viu Vem viu Nenidinho Agora cria assim Ai meu amor Não faz isso Ai meu amor Não faz isso Coitado Come até a nona da casa Chega Chalizê Vamo 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 Ó Eu não consigo passear com eles Tô fazendo esteja Se Deus quiser vai sair Mas não tem dinheiro agora E eles precisam Queimar a caloria Não é só comer e ficar preso no canil não Entendeu Logo já vou parar Por causa do horário Não é bom o horário Só que soltei Porque aqui tá sombra Tá fresquinho ainda Tá ventando gostoso Pega Nil Pega Nil Pega essa mão Pega essa mão Ai a unha em mim Fica muito perto Ah Pega Ai pegou Meu Deus do céu Ai socorro Ai socorro Stay out Stay out Stay out Ó não pega Pega agora Pega agora Pega agora Pega agora Ah 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 Esse cabral bateu na bunda Ó Ah 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 Pega Nil Pega Nil Pega essa mão Vai 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 Vamos Vai Nil Vai salão Vai Ai meu Deus do céu Ah Stay out Nil Black Stay out Stay Sit Come on boy Come on boy Pega boy Pega boy Pega boy O barulho O barulho que incomoda eles Ah Uh 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 Tá vendo Tá vendo Que coisa linda os dois Tá vendo Olha o foço Cachorro Olha a respiração Chega Tá ouvindo a respiração Suave Suave Olha a Liz Liz que tava cansada mais que eles Liz pulou bastante né Ele é muito pesado pra fazer ficar pulando Né Nil Vai buscar One Two Three Go Vocês vão perceber que tá na minha perna Go Neil Pega Estaloni Ah 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 Pega então Pega então Ah Ah Stay out Stay sit Caiu na minha mão Stay out Stay sit Good boy Good boy menino do pai Good boy lindão do pai Estaloni cobra Ele tem a cabeça mais comprida Mas ele é grande cara Ele é comprido Ele também é comprido Só que o Neil já é musculoso O Neil é a produção minha De casa Ai Jesus amado Já ajuda eu Dá força pra brincar com essa criança Deus Eu tenho uma cadeirinha de praia Que eu sento Mas daí eles pegam fácil Entendeu Não consigo ó Tô escorado aqui ó Não dá Não dá Não dá Não dá Neuro seático Coluna Dá dó cara Pode brincar com eles Mas eu vou fazer esteiro Vou botar nesteiro Esses monstros aí Aí ela vai levar na exposição Pra vocês conhecerem As crianças de perto Aqui ó Guarda esse nome aqui ó Neil Black Estaloni cobra Vamos Chega Charlyze Vou guardar Que eu não vou deixar eles mastigarem Vai mal ó Porigoso Você viu os caras fazendo coisa de café Pro cachorro Diz que é bom Vai mastigar Ai que lindo Vai Estaloni Que lindo Neil Estaloni Neil Monstrão Senta aí Senta aí Senta Muito bem Não vou conseguir pegar os dois agora Vou deixar pra cima Meu raciscado Tentar afastar Sozinha é foda Estaloni Ó Ó Estaloni Ou pega um Ou pega outro Ó Ó Olha ele tá O vagabundo As patas dele é muito lindas É um Lilac Ui o celular quase caiu É um Lilac Muito louco Quer ver ó Deixa aqui Stay out Deixa eu deixar aqui Vai cair a madeira Ó O puxazão só pra ver a cor da pata dele Ó Ó Ó o Tham dele Não é Tham É Lilac Tham esse aqui ó Beige Um Lilac É o Maurício Beliene O senhorzinho né Fala que é chocolate Vou marcar ele nesse vídeo Aí ele fala que é Marilda Tudo que você discorda com ele Você explica certo Você é Marilda No fundo no fundo Acho que é ele que é Marilda Tenho respeito pela pessoa dele Ele passa um cimento legal Pra as pessoas Chega Loma Maimaimaima Cada um com seus problemas Eu acho que você tem que Se alguém sabe A passagem certa A explicação certa Tem que avisar a turma né Senão o povo vai pensar Que chocolate um cachorro desse Preto com chocolate lá É igualzinho filhote Que ele tá falando Que que foi aí Que que foi Que que foi Que que há Come on girl Stay Sit Good girl Dá pata pai Dá pata pai Dá benção pro pai Muito bem minha linda Sem petisco tá Se eu usar destrador de bosta Quer falar mal dos outros Sem petisco tá Só no comando Tem nada na minha mão Tem nada na minha cintura É eu só Comando né Liz Liz A Liz tá presa Stay Sit Aqui Loma Aqui Tá bravo que tá presa Stay sit Não fica presa Só tá aqui pra não ajudar Dá pata papai Dá benção papai Dá benção Ai que linda Dá um beijo agora Ai que beijo gostoso O pai Beijo mais sincero Desse mundo Dá patinha então papai Dá benção Ai deu a outra Muito bem Não vem que você é pesada É maguela mais pesada É maguela mais pesada Ó muito mais honroso Pegar a pata no cachorro Tocar Do que pegar Muitas mãos por aí Né viu Só terra cara Casa é foda Stay sit Vem aqui Aqui pai Junto Stay sit Ai que linda Dá beijo então Você é muito pesado Não dá pra você dar braço agora Não quero abraço agora Olha quem tá aqui ó Por isso que tá com ciúmes Oi que sei Tá com ciúmes Cadê o negão do pai Cadê o negão Cadê o monstão Cadê Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Só que ele é alto Ele não conseguiu abaixar Cara Tô escondo na parede Depois fica tudo marcado Na minha costa A cozinha Quando encosta alguma coisa Vou pegar alguma coisa Aqui assim Quando eu consigo ainda Fica tudo preto aqui Marcado Soltar o peso Vai tá valendo né Tamo junto galera Né Liz Né Loma Liz Liz tá presa Quase Quase menino Quase Calor né filho De noite não é brincar Vamos então Tamo junto galera Deus abençoe a todos Stay 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 Out Os filmes dele Vai lá perto dela Pelo amor de você Que amor Tá bravo que ele tá solto Ela tá presa É o outro Chegou Vem enganão Vem enganão Cadê o amor do pai Cadê o amor do pai Ai quanto Cachorro bonito Olha os dois filhos Ele ficou pequeno Ih é quase que a dinossauro Meu Deus Os dois filhotes Não ficou pequeno Perto dela não hein E ela é alta só hein Só que olha os bichos Olha os bichos cara Vocês tem noção disso? Cê tá maluco Dependendo que Cês dois virar aqui cara Fazendo um projeto Muito louco hein Ele na charlise cara Tenho certeza A charlise é alta Vem Vem triblou com força Que a mãe dela triblou cara E nele eu quero um blue inteiro Entendeu? Ah vai dar bom Olha o tamanho do cachorro Cumprido Olha lá o que eu falei Que depois da brincadeira Ele vai morder o pneu Enquanto a turma tá mordendo Acho que eles tem que ter medo Tem respeito dos outros Não vai morder Aí a turma para Ele vai morder Estalou né Segura Né Nil Né Nil Leãozão do pai Toma Olha aí que deita Tamo junto galera Desculpa o demor do vídeo Mas é nóis É nóis que heróis Devagar e sempre Paga não Jão Não checa no cartão Tamo junto Tchau